Olá, hoje nós vamos para a apresentação dessa maravilhosa moeda 10 centavos do ano de 2004. E que bela moeda! Sua tiragem é de 348 milhões, 480 mil unidades. Vamos conhecer riquezas de detalhes que agregam valores para colecionadores. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Meu nome é Werther Henrique e é um prazer ter você aqui. Vamos que vamos! Pessoal, todas as moedas são catalogadas, Mas temos fatores especiais como tiragem, estado de conservação e anomalias, que faz as moedas especiais procuradas e desejadas pelos colecionadores. Vamos conhecer detalhes do seu reverso. Observando esse lado da moeda, a parte de trás da moeda, temos as linhas diagonais de fundo, disco 10 centavos, o ano de 2004, e as 5 estrelas. No bordo, temos serrilha. No anverso, temos o busto de Dom Pedro I, ladeado pelo disco Brasil. Vamos conhecer uma moedinha diferenciada. Temos o disco Brasil, imagem alusiva da proclamação da república, o busto de Dom Pedro I. Observem nesse ponto. Temos um alívio da pressão da cunhagem, e quando isso acontece, temos no seu reverso, a moeda com o cunho quebrado. Olha que belo defeito de cunhagem. E esse é um fator que agrega valores à nossa moeda. Eu falei que nós temos três fatores que agregam valores. Estado de conservação, tiragem e anomalias. No caso do estado de conservação dessa moeda, encontra-se MBC. Muito bom estado de conservação. Vamos agora aos valores de catálogo. O estado de conservação da moeda é aquele fator especial. Vamos conhecer o valor da nossa moeda sem defeito de cunhagem. R$ 3,00 MBC, R$ 6,00 soberba e R$ 20,00 do estado de conservação FC. Flor de cunho. Vamos agora ao catálogo de erros e variantes da família do real. De acordo com o catálogo de erros e variantes, o valor pode variar de R$ 5,00 a R$ 200,00. Por que, pessoal? O cunho quebrado, nós temos grandes variações de cunhos quebrados. No caso dessa peça, é um belo cunho quebrado, principalmente que é no reverso. O valor dela pode variar de R$ 15,00 a R$ 30,00. É o valor mínimo e o máximo que podemos chegar nessa peça. Aqui nós temos belas variações de cunhos quebrados, que pode chegar até R$ 200,00 ou até mais. E aqui nós temos até a foto aqui de um cunho quebrado parecido com esse que acabamos de apresentar. Agora vamos apreciar mais um pouco a nossa linda peça. Que maravilha, hein? Mais uma bruta moeda da nossa nuismática com um belo cunho quebrado. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Já vou me despedir com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos juntos atravessar fronteiras. Vou deixar quatro vídeos na tela final e continue conosco. Forte abraço e momento apreciação. Vamos que vamos! Tchau! 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 Tchau!